Mas não podemos deixar o Carlos Jordi ganhar um prêmio do Congresso em Foco como o melhor deputado do Brasil. E com quem ele está disputando é com o Marcelo Freixo, que faz um trabalho realmente bom, que eu acompanho, e que merece, inclusive, o prêmio nesse ano de 2020. Então eu quero pedir para vocês clicarem no link que eu deixei aqui nesse tweet, e façam um rápido cadastro com o Congresso em Foco. Só pode ser um voto por CPF, então não são aquelas votações que todo mundo sai votando milhões de vezes, é um voto por CPF e está realmente voto a voto. E a votação acaba a meia-noite de hoje. Então nós podemos reverter a situação e vencer o ódio e não permitir que Carlos Jordi ganhe o prêmio de melhor deputado do Brasil. Clica no link, faça o seu cadastro, é muito rápido, você coloca seu e-mail, seu telefone, preenche algumas coisas e vai ter que votar só em algumas categorias, você escolhe quem é seu senador, seu deputado. E o importante é que vote no Marcelo Freixo para melhores da Câmara. É o principal prêmio, melhores da Câmara. Vote no Marcelo Freixo porque o Marcelo é o único que tem condições de derrotar o ódio, de derrotar a violência, de derrotar a articulação para a destruição de reputações de opositores. Então gente, desculpa esse vídeo um pouco mais longo aqui no Twitter, eu agradeço do fundo do coração a quem votar, a quem participar, é só até a meia-noite de hoje e por isso eu venho aqui pedir e fazer esse apelo para que a gente não permita que o ódio vença. Então um beijo grande para todo mundo, para todos que votarem, conto com vocês, vamos lá, vamos em frente, sempre vencendo o ódio.